Oi, meu nome é Douglas. Você sabia que estima-se que existam 180 milhões de deficientes visuais em todo o mundo? No Brasil, mais de 6,5 milhões de pessoas têm alguma deficiência visual. Desse total, mais de 500 pessoas são incapazes de enxergar e mais de 6 milhões de pessoas possuem grande dificuldade permanente de enxergar. Baixa visão ou visão subnormal. Diante desse desafio, desenvolvemos o projeto Cinto para a mobilidade de pessoas cegas. Diferentemente do cão-guia e da bengala, o nosso projeto é prático e versário. O cinto possui o fácil desprendimento e prendimento do mesmo. O cinto possui uma eletrônica inteligente que possui 5 sensores que irão detectar os obstáculos estando eles à direita, esquerda, em frente, inclinado e em cima, na altura da cabeça. O cinto possui o tempo de duração de 2 horas e possui também um circuito que avisa por meio sonoro quando a bateria está baixa. Bom, e é isso. Desde já, obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.